Essa daí é sucesso da menina Gil Eu vou pra vaquejada, eu vou dar uma boa Vou tramar meu gado e beijar na boca Depois e se você não se ligar Sou mulher de vaquejada e tá disparando a sua cara Vai menino! Joga o laço e te puxo Joga o laço e me puxa Joga o laço, tá tudo amarrado e o gado tudo amarrado Joga o laço e te puxo Joga o laço e me puxa Joga o laço e tá tudo amarrado e o gado tudo amarrado Joga esse laço aí e vai puxando Puxa, trabalha esse gado menino Em nome de intersebentos, eu sou Gil Mendes Bota a cela no cavalo, história já quebrada e corugada Correndo na pista, cair, levantar de novo Eu vou pra vaquejada, não vou dar uma boa Vou tramar meu gado e beijar na boca Depois bota a cela no cavalo Agora já quebrada e dor Gado correndo na pista, cair, levantar de novo Eu vou pra vaquejada, não vou dar uma boa Vou trabalhar meu gado e beijar na boca Depois e se você não se ligar Sou mulher de vaquejada e dor espada na sua cara Joga o laço e eu te puxo Joga o laço e me puxa Joga o laço e tá tudo amarrado e o gado domado Joga o laço e te puxo Joga o laço e me puxa Joga o laço e tá tudo amarrado e o gado domado Vai descendo, vai trabalhando quem representa Aqui desse lado a menina Gil Jogando o laço e domando Segura a marcha na bala A mulherada gosta de beijar na boca Jogando o laço, jogando o laço Theo Santana Theo Santana Produções Queimado nessa cantora no Sergipe